Sabe aquele momento que você fala assim, não, meu cabelo tá precisando de uma hidratação mais profunda, ele tá precisando de produtos que tenham bastante qualidade, eu vou investir um pouquinho mais. Aí você encontra uma linha que se chama Beto Bita, ok? É esse aqui. Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse produto, mais especificamente meu cabelo crespo, se funcionou pra mim ou não. E se você quer saber mais sobre esse assunto, as considerações sobre ele, o que eu achei dele no meu cabelo, fora comigo. Pois é, eu fiquei pensando assim, eu quero investir um pouquinho, nem que for um pouquinho mais aí, mas eu quero um produto legal, um produto que date bastante o meu cabelo. E eu fui pesquisar e fiquei sabendo sobre essa linha aqui, tá ok, gente? É a linha Beto Bita, tá? Beto Bita Cosméticos, feito à mão, ok? Então, os produtos deles são feitos com todo carinho, um a um, bonitinho, pra te dar um resultado bacana, um resultado legal no cabelo. Bom, vocês devem estar pensando assim, Alexandra, mas você comprou o finalizador Meu Cabelo Crespo. Bom, existe uma série de linhas, tá, nessa marca Beto Bita. Tem pra cabelos cacheados tipo 2 e 3, tem pra cabelo crespo, que é essa linha aqui, por exemplo, um deles que eu estou com ele. Aí você pensa, poxa, mas o seu cabelo não é crespo, você tem um cabelo mais pro cacheados, mais tipo 2, 3. Por que que você comprou esse pra cabelo crespo? Bom, gente, eu nunca me apeguei muito a essa coisa de, ah, é pra cabelo 2, é pra cabelo 4, é pra cabelo isso e tal. Então, assim, muitas vezes eu compro os produtos que são pra cabelo tipo 4 pra mim, que às vezes eu sinto que dão mais resultado, deixam meu cabelo mais firme, do que às vezes quando eu compro um pra tipo 2 ou 3, que deixa meu cabelo às vezes muito leve. E quem acompanha meus vídeos sabe que eu não gosto daquele volumão, eu gosto de estar controlando meu volume e tudo. Então, assim, eu resolvi investir aqui nessa linha, nesse mais especificamente, que é o finalizador, meu cabelo crespo. Bom, primeiramente vamos falar do cheirinho dele, que eu achei bem gostosinho, tá, gente? É um cheiro bem, assim, shampoo mesmo, aquele cheiro de shampoo, um cheiro meio doce, com cítrico e tudo. Eu gostei bastante desse cheirinho, tá? E uma outra coisa que eu queria lembrar pra vocês, que eu achei muito legal aqui nesse produto, e como eu acho em todos, que tem essa característica, é que ele é um produto vegano, tá? Aqui tá falando que ele é livre de teste em animais e tem ativos naturais. Lembrando que essa linha aqui, que é a específica pra cabelo crespo, ela é rica em óleos vegetais e manteigas. E eu pensei até nisso, porque meu cabelo ele tem andado muito ressecado, eu pensei assim, poxa, eu quero uma coisa que seja mais hidratante, que hidrate meu fio com mais profundidade. É, eu não comprei a linha toda, não, eu quis experimentar primeiro esse finalizador aqui, então, é, eu queria experimentar e resolvi experimentar a parte de finalização do cabelo, tá? Sem ser shampoo e condicionador. E bom, gente, é, eu usei esse produto aqui no meu cabelo. Pra início de conversa, eu gosto muito de finalizar meu cabelo, ele estando mais seco. Eu não gosto muito de finalizar ele quando ele tá muito encharcado, eu não sei porquê, acho que é de cada um, então, assim, eu me sinto mais confortável quando ele tá mais seco. Quando eu finalizei ele com o cabelo mais seco, é, foi um pouco difícil de espalhar, achei ele um pouquinho difícil de espalhar, ficou um pouquinho pegajoso, e aí eu fui e falei, poxa, já percebi que é um produto que vale mais a pena você tá com o cabelo mais molhado pra tá finalizando com ele, tá? É, tipo assim, finalizador Deva Curl, é, que geralmente exige um cabelo mais molhado pra tá finalizando, eu senti essa necessidade com esse daqui também, tá? Aí eu fiz uma vez a finalização, achei que eu pesei muito na mão, e falei, não, eu vou experimentar outras vezes antes de vir com a resenha. E dito e feito, tá, gente? Não é a primeira vez que eu experimento, esse aqui é o resultado de uma finalização de ontem com ele, tá? Não é a primeira vez que eu experimento ele, eu fui experimentando ele de várias formas aí pra poder tá falando aqui pra vocês. E percebi que a finalização com ele tem que ser com o cabelo mais molhado, dá mais resultado, o cabelo fica mais definido, e você não precisa passar tanto produto, você não sente a necessidade de tá passando tanto produto. É, principalmente, no meu caso, que isso, esse, essa coisa de cabelo 2, cabelo 3, cabelo 4, nesse produto, o Beto Bita fez toda a diferença, porque ele é pra cabelo tipo 4 e é pra cabelo tipo 4 mesmo. Porque o meu cabelo, como ele é um cabelo mais tipo 2 e 3, ele pesou um pouquinho, tá? Eu passei no cabelo, é, a primeira vez bastante quantidade, a segunda vez com menos, e assim, eu fui regrando com o passar do tempo. E eu percebi que não posso pesar a minha mão, é, no meu tipo de cabelo com esse produto aqui, porque ele pesa um pouco quando eu peso a mão. Por quê? Porque ele fica dando aquela sensação de que ainda tem produto no cabelo, transferindo pra mão, mesmo o cabelo estando seco. E eu não gosto dessa sensação, de produto transferindo, mesmo depois de seco, depois de finalizado, sequinho, tudo bonitinho, o cabelo, o produto parece que tá transferindo pra mão. Então, eu percebi que a melhor maneira de tá usando ele é com o cabelo um pouco mais encharcado, o cabelo um pouco mais molhado, ele vai te dar um resultado melhor, tá? Fica a dica aí, se você quiser usar esse produto aqui, eu acho que independente do seu tipo de cabelo, seja ele mais crespo, seja ele mais cacheado, seja ele tipo 2, não sei, eu acho que com ele mais molhado compensa mais. Aí eu fiz essa finalização e tudo mais. Bom, gente, ele é um produto que ele fala que evita o frizz do cabelo, isso é bem real. O cabelo não fica com muito frizz, tá? A gente aplica no cabelo já de cara, quando ele tá molhado ainda, você percebe se vai ficar com frizz ou não quando você tá finalizando, tá? Você vai ficar com muito frizz ou não. E esse aqui, ele já deu aquele aspecto que não ia ter muito frizz, e justamente foi isso que aconteceu, eu finalizei, não deixou com muito frizz o meu cabelo. Eu gostei desse resultado dele, tá? Não deixou o meu cabelo muito volumoso, que pra mim é uma vantagem, tá? Eu não gosto de sentir aquela coisa muito volumosa, porque eu gosto de ter controle. Então, eu achei isso bem vantajoso também pra mim. Mas, eu acho que pelo fato de ele ser um produto mais rico em óleos, né? Mais rico em manteigas, eu acho que pesou um pouco, tá? Então, eu, assim, eu sinto a necessidade de finalizar ele bem encharcado, como eu disse pra vocês, como eu não sinto a necessidade de passar muito. É um produto que rende bastante, gente. Ele é bom, ele rende bastante, tá? Fora que ele tem aqui 500ml pra ser usado, então eu acho que é uma coisa que dura mais tempo. Eu gosto de produtos que duram mais tempo, assim, pra mim, usando de várias formas pra ver qual que eu gosto mais. Tá bom? E foi isso, eu usei ele. Agora, eu vou te dar, vou falar a nota desse produto aqui, porque como em todos, eu dou a nota. E eu vou dar a nota pra ele 9. Alexandra, se você gostou, por que você não vai dar 10? Eu não vou dar 10, porque ele não assentou pro meu tipo de cabelo. Eu acho que eu tenho que ficar maneirando demais. Ai, peraí, eu não vou passar muito, não vou passar tão próximo a raiz, não vou sei o que. E eu gosto de creme que eu posso passar à vontade e sem medo de ser feliz, tá? Só que isso não é culpa do produto. Isso aqui, ele já vem avisando que ele é pra cabelo mais crespo. Ele já vem avisando que ele tem concentração grande de óleos vegetais e manteiga. O negócio foi mais comigo mesmo, tá? Então, eu nem sei se é justo eu dar 9 pra ele, sabe? Mas eu vou dar 9, porque no meu cabelo, mesmo sabendo que era pra cabelo crespo, eu esperava que ele fosse dar um resultado um pouquinho diferente, tá? Mas isso não anula o meu uso dele, tá? Eu vou usar ele até o final, gostei de poder controlar o volume. E essa foi a maneirar aí na quantidade que eu coloco no cabelo, tá bom? E colocar com o cabelo mais molhado. Bom, sem mais delongas, não tenho muita coisa pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!